Well Divulgações Essa morena eu gosto do jeito dela Eu gosto do jeito dela Essa morena eu gosto do jeito dela 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 Essa morena eu gosto do jeito dela 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 Well Divulgações Eu gosto do jeito dela 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 Olha meu bem Olha meu bem Eu te vejo Eu te vejo eu fico doido de carinho Tô vontade de tocar nesse corquinho Eu te vejo eu fico do jeito dela 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 Doido de carinho, com vontade de tocar nesse corquinho E logo fico louco de ar Quando eu te vejo, e não te beijo Fico louco de paixão, fico perto dos seus olhos E tão longe do coração Quando eu te vejo, e não te abraço Sinto seus lábios, fico louco apaixonado Fico perto dos seus olhos E tão longe do coração Olha, fico louco de emoção Só de pensar em saber Que vou ganhar seu coração Olha, fico louco de emoção Só de pensar em saber Que vou ganhar seu coração E vou ganhar seu coração E vou ganhar seu coração Quando eu te vejo, e não te beijo Fico louco de paixão Fico perto dos seus olhos E tão longe do coração Olha, fico louco de emoção Quando eu te vejo, e não te abraço Sinto seus lábios Sinto seus lábios Sinto seus lábios, fico louco apaixonado Fico perto dos seus olhos Fico perto dos seus olhos Olha, fico louco de paixão Fico perto dos seus olhos Fico perto dos seus olhos Fico perto dos seus olhos Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sei que você é o meu amor Quero é sentir o seu calor Vem pra seu corpo olhar crescer Eu não fico sem você Nem você fica sem mim Mas pensa em mim, meu amor Mas pensa em mim Pensa em mim que eu fico sempre assim Mas pensa em mim, meu amor Mas pensa em mim que eu não fico sem você Nem você fica sem mim Mulher quanto mais carinhosa É isso que o homem gosta É isso que o homem gosta É isso que ela quer Mulher quanto mais carinhosa É isso que o homem gosta É isso que o homem gosta É isso que ela quer Quando eu te vejo, fico louco de paixão Com meu coração na mão É isso que ela quer Dança menina do corpo de violão Você é minha paixão Quero pegar na sua mão Dança menina do corpo de violão Você é minha paixão Quero pegar na sua mão Mulher quanto mais carinhosa É isso que o homem gosta Mulher quanto mais carinhosa É isso que o homem gosta É isso que o homem gosta É isso que ela quer É isso que ela quer Quando eu te vejo, fico louco de paixão Com meu coração na mão É isso que ela quer Dança menina do corpo de violão Você é minha paixão Quero pegar na sua mão Dança menina do corpo de violão Você é minha paixão Quero pegar na sua mão 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 Aqui a pegada é quente, aqui é desse jeito Ao vivo Essa morena quando vejo o corpo dela É um corpo parecendo uma donzela Mas eu gosto dos carinhos dela Foi ela, foi ela Mas eu gosto dos carinhos dela Quando eu te vejo eu fico louco, apaixonado Eu sei isso, eu tenho coração acelerado Mas eu gosto dos sorrisos dela Foi ela, foi ela Mas eu gosto dos carinhos dela Gosto dos carinhos dela Mas eu gosto dos carinhos dela Gosto dos carinhos dela Gosto dos carinhos dela Oi! Aqui a pegada é quente, ao vivo Eita forrozão Essa morena quando vejo o corpo dela É um corpo parecendo uma donzela Mas eu gosto dos carinhos dela Oi ela, oi ela Mas eu gosto dos carinhos dela Gosto dos carinhos dela Gosto dos carinhos dela Mas eu gosto dos carinhos dela Gosto dos carinhos dela Gosto dos carinhos dela Mas eu gosto dos carinhos dela Quando eu te vejo eu fico louco, apaixonado Eu sei isso, eu tenho coração acelerado Mas eu gosto dos sorrisos dela Oi ela, oi ela Mas eu gosto dos carinhos dela Gosto dos carinhos dela Gosto dos carinhos dela Mas eu gosto dos carinhos dela 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 Gosto dos carinhos dela